Mas nem cantor incendiário Ataca, queima a roupa a canção Há sempre um tempo, um batimento Um clima que a introduz Que nem abelha, ronda, flor Que nem dá voltas ao redor Da lâmpada, ao redor da lâmpada O bicho da luz Nem pode abrir a meia-noite Um sol apino de supetão As noites em câmera lenta Espero por repente Lábia, flor do bem me quer Lábia que adoça a boca de mulher Dom de mulher Que os homens têm Palavras de virar cabeça Meu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios Pra enfim me roubar Coisas que dele Já são Mas nem uma mulher em chamas Sende o beijo assim de atemão Há sempre um tempo, um batimento Um clima que a seduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem juro Palavras de virar cabeça Cabeça meu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele Coisas que dele já são Mas nem uma mulher em chamas Sende o beijo assim de atemão Há sempre um tempo, um batimento Um clima que a seduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem Aplausos